O Dilson me ligou agora, disse que está em Brasília, disse que o negócio está fervendo lá em Brasília com o negócio da Petrobras. Diz que botaram o presidente novo, é um general, disse que o cara é ruim, 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 umas 500 vezes. Diz que até 11 horas da manhã ele tinha demitido do prédio central da Petrobras, 300 funcionários, demitido para a rua. O que tem de gente que só recebia e estava lá na folha de pagamento, não faz ideia, e mandou a Petrobras, eu conheço lá o prédio dela, tem 22 andares, ele mandou desocupar um andar inteiro, um andar inteiro, e botou a inteligência do Exército e a Polícia Federal. Diz que está uma zoada tão grande lá em Brasília que você não faz ideia, não faz ideia. que o Bolsonaro ficou horrorizado do que ele descobriu da Petrobras. Ela tem vários e vários funcionários ligados ainda a Zé Diceu, aquele petista, que eles se reportam a todos os governadores do Brasil. é uma maracutaia que eles fazem para a gasolina e o óleo disso estar nesse preço, só para favorecer o imposto estadual. Quanto mais alto o combustível ficar, melhor para o imposto estadual, que eles ganham mais. É tudo gente dentro da Petrobras que faz essa transação. Se o presidente, quando descobriu isso, pensa o ódio, o ódio que o homem está. Ódio, ódio com a situação. Espalhado no Brasil, descobriram, tudo ligado a Zé Diceu, 3.200 funcionários espalhados. Só para fazer, sabe, levar informação, trazer informação, faz uma cotação ali, uma cotação ali. Eles criaram empresas estrangeiras, chamadas trades, onde eles compram o petróleo do Brasil, lá de fora, depois vendem de novo para dentro do Brasil, para modificar os preços, para fazer maracutaia, e ninguém conseguia descobrir isso na contabilidade, para revender para o próprio Brasil. Como é que você tem um produto, você bota lá para fora e traz de novo para você mesmo, um produto seu mesmo. Viram as notas fiscais de todos os produtos de gasolina e combustível que vende para o Paraguai, Argentina, Uruguai. A gasolina chega lá para eles a R$ 1,62. R$ 1,62 eles conseguem vender nos postos de gasolina. Repare, quanto é que não compra? Porque os impostos de lá são mais baixos, né? Gasolina do próprio Brasil, do próprio Brasil. Diz que o homem vai fazer uma geral na Petrobras. Diz que tem diretor, diretor-chefes, encarregados de várias áreas, superintendentes, diz que todo mundo vai ser demitido. Pense. E vai desarticular completamente os governadores. Pronto, acabou. A ideia é essa. A ideia é essa. Ele disse, olha, eu nunca vi uma zoada dessa tão grande que está tendo aqui em Brasília hoje. Desde de manhã. Diz que a ira do homem é grande, entendeu? E esse general que ele botou lá, diz que o cara é terrível. Não é floco, se cheire, não. Diz que ele só tem quatro ternos, entendeu? E só usa sapato vulcabrais. Imagine.